bom pessoal na etapa anterior a gente fez aqui a cruz no amarelo iniciamos só com a segunda camada e montamos o amarelo no final dessa etapa teremos concluído aqui a face amarela então a ideia dessa etapa é concluir aqui essa face aqui de cima antes de continuarmos aqui na montagem do nosso cubo vamos ver aqui se depois de você ter montado a segunda camada e ter feito a cruz pode acontecer oito casos aqui possíveis oito casos possíveis com relação à distribuição aqui dos amarelos pode ser que toda a camada já esteja montada depois que você fazer a cruz pode ser que desse caso aqui tem dois aqui ou seja tem oito possibilidades mas você vai sempre utilizar o mesmo algoritmo para montar o amarelo sempre vai utilizar o mesmo algoritmo assim como para fazer a cruz pode ser que você utilize só uma vez pode ser que utilize nenhuma vez o amarelo já esteja montado pode ser que utilize duas três mas você sempre vai repetir o mesmo o mesmo algoritmo então para isso o que você vai fazer em cada caso você vai deixar sempre ó se tiver quatro aqui você deixa sempre nessa posição aqui para o seu lado esquerdo os quatro amarelo e vai fazer esse algoritmo 10 które em cada caso se não tem outrocling assim você vaiそうだ zob们 når os quatro segundos e você pode pintar pro ar com a diz-me da na montagem assim mas você vai escolher como similar você já se ocorre aqui né então você só deixa o pés e vamos adquirir uma上 a equipe pesquisa agora tem apenas uma aqui ó no lado esquerdo e faz esse movimento para não ficar repetindo várias e várias vezes de forma desnecessária esse algoritmo então sobe direita em cima para cá desce em cima para cá sobe dá dois giros e desce não foi de primeira né já caiu outro caso aqui então coloco um desses dois lados já que tem 4 e 4 vou colocar aqui então sobe direita em cima para cá desce para cá sobe não foi novamente sobe desce você percebe que vai ser sempre esse movimento até para decorar você pode até falar o movimento não sobe e gira em cima desce gira em cima sobe dá dois giro e desce e sobe em cima para cá desce para cá sobe dá dois giro giros tanto faz se é para cá ou então voltando eu prefiro voltar né e desce bom vamos agora para o nosso aqui então mostra dessa forma deixo aqui do lado esquerdo e faço e sobe direita em cima para cá desce direita em cima para cá sobe direita gira gira e desce aí não foi mais uma vez sobe gira desce gira 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 e desce o nosso cubo ou a nossa face amarela estará montada bom pessoal essa foi a quinta etapa então na próxima etapa iremos é permutar essa espécie de canto ou ou seja colocar essa espécie de canto em locais correto então é para a próxima etapa a próxima etapa já está aqui na tela final também na descrição tem todas as etapas então até a próxima uma Obrigado.